Olho do olho azul, isso aqui é a sensualidade em pessoa, imagina que tá trocando uma trilha sonora agora, oh yeah, oh yeah, cadê meu carro, roubaram o meu carro, Viano, roubaram o meu carro e largaram esse carro aqui, foi porque esse carro é de gringo e ele tá ligando, ó, era pra tá desligado, não era pra eu conseguir, nossa senhora, não pode nem passar no cabeleireiro mais, deixei o carro destrancado, vaidoso nesse mundo, ali onde meu carro tá, eis a dúvida, esse carro, esse carro, ele tá, ele tá parado ou o cara tá em movimento e eu puxei e agora eu rastreio e ele tá aí, dá a opinião de vocês, povo, ali, bicho vagabundo, cara, parceiro, parceiro, ajuda eu, cara, aquele carro amarelo ali foi roubado, cara, é meu, cara, é teu, mentira, você se pegou, né, seu safado, que eu, cara, tem mais aqui, você se toca aquele cara, não, não, vamos comigo nessa missão aí, bora lá, bora lá, bora lá, vamos ali na garagem, eu vou puxar umas três de novo, bora, 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 fui parar no barbeiro pra dar um tapa no visual, o cara meteu-lhe o trambolho no meu carro e tá andando debochando, ontem a primeira coisa que aconteceu já foi isso, hoje de novo, cara, que mundo é esse, aí é foda, mano, dois dias seguidos é foda, cara, esse motoqueiro aí tá esquisito, hein, passando rádio, e se vai vir atrás? Que rádio, cara? Ah, não, de um motoqueiro ali atrás. Ah, tá. Dá um pulo ali na garagem, ali, eu vou puxar umas três. Ô, a gente quer saber agora quanto que tu quer pagar no resgate do teu carro, foi nós mesmo que roubou. É, tá com nós, tá com nós, quanto é que tu vai pagar no resgate desse carro aí? Eu imaginei mesmo. Ô, ô, vamos negociar, vamos fazer um negócio, bom. A comunicação foi cortada, hein, pai. A comunicação foi cortada. Vamos fazer um negócio bom, então. Pega a visão aí do porta-maro. É, foi tu que atirou nele? Foi tu que atirou nele? É, eu atirei no pneu, né, não foi nele. É, ele falou, me rasgaram aqui, me rasgaram aqui. Ai, nós tá com o dono do carro aqui, mano. Ah, não, não, relaxa, relaxa. Cara, então, eu vou falar, vou falar a realidade pra vocês. Qual foi? Fala aí pra nós. Se eu não tivesse nesse carro aquela hora, eu ia tirar, eu ia tirar no carro e depois sequestrar ele e fazer ele se explicar. Mas quanto é que tu vai querer pagar pelo carro? É isso que a gente quer saber, pô. Rapaz, então, eu tenho vários carros, né, mais pelo desaforo. Deixa eu pensar... Foi de chamativo, mano. Amarelo não. É chamativo, cara. É da Copa, é da Copa. É época de Copa, moleque. Moleque, não tem nada contra o problema de vocês que eu também roubo o carro na cidade, cara. É, pô, nós também. Também roubo o carro. A situação é, a gente vai precisar devolver esse carro pra mim que eu tenho uma missão pra eu fazer ele hoje. Pô, mas aí depois quanto vai pagar, né? Oi, eu sendo sincero, eu vou falar a real mesmo, a real. Aham. Eu tô com 200 mil no banco só. Tu não é o chefe do bagual? Eu tive que prestar um milhão, cara, pra um amigo meu. Um e meio. 20 mil no carro, então, pra gente liberar ele agora. 20 mil, 20 mil. 20 mil, cara. A gente guarda na garagem, a gente larga na garagem ainda. É. 20 mil. Cara, ó, tô com uma ideia aqui... Nem nós, nem tu, pô. Por que tu tem pra nos oferecer de melhoras? Eu vou tentar usar uma abordagem diferente dessa vez. Aham. É. Eu tô com uma ideia aí de dar o golpe do piloto de helicóptero. Como que funciona? Já tô até com a roupa salva aqui. Eu vou vender cursos de piloto de helicóptero. A pessoa vai pagar e eu vou me passar com outra voz por policial. Eu já tenho um helicóptero particular. O cara paga pra tirar a carteira do helicóptero e toma no rabo. Só que pra isso, eu preciso de falsos alunos pra preencher o ambiente. E o valor que ele tomar do golpe, eu pago 40. 40 mil. 40 mil? Eu vou cobrar 50 mil por pessoa do golpe. Entendi. Então... Ou os 20. Se quiser os 20 também. Eu não tô com afim de guerra agora não. Eu tô com intenção de dinheiro, cara. Mas qual é o teu plano? Mas quem nos garante que tu não vai nos matar quando a gente... Ou ir lá contigo no plano. Se você quiser, eu pulo do carro agora e te mando dinheiro e você me entrega. Quer ir no caminho? Mas eu entendo, eu entendo. Eu entendo que eu sou mal visado aqui. Eu entendo, eu entendo, cara. Eu entendo. Mas então... Primeiramente, volta no meio da mala. É Paulo. Ô Paulo, esse deu o golpe aí. Como é que vai funcionar? Tu pode explicar mais sobre ele? Vai ser em algum local específico? Pra tirar a carteira de helicóptero, precisa do certificado. Que é hoje que tem esse bagulho. Eu tirei minha carteira ontem. Eu paguei 50 mil. Se você olhar no meu estacão, você vai ver a minha foto aí com o cara. Minha foto com o policial. Confere aí no Instagram. Confere o Instagram dele, rapaz. Quer mirar arma na minha cara? Eu vou te mostrar o traje que eu tô. Não, eu já vi a foto que tu postou. Quer mirar arma na minha cara? Eu vou te mostrar o traje que eu tô. Vamos ali. Vai ali pra baixo. Eu quero agir na tranquilidade, cara. Desce, mirame em mim. Vou te mostrar o traje que passa o plano. Eu preciso de aluno falso. E vocês vão ser esse aluno falso. Vocês vão entrar no helicóptero, fazer a primeira viagem, descer e falar Uh, que coisa boa, hein? Passei. Mas o que vai pilotar esse helicóptero? Não. Vocês vão pilotar. Vai descer no local que vão estar os alunos. Desce, mirame em mim aí. Pode descer? E aquele carro que passou lá? Você não passou rádio, né? Não, pode ser. Não, nem rádio eu tô. Vou guardar, vou guardar. Achei que tava coisa. Ó. Essa roupa aqui, ó. Ó. Só que aí eu vou dar aquele tapa no visual, né? Que se não, aí eu tô lascado, cara. Se você entrar no meu estacom, ó. Eu postei foto com o cara. Cadê? Olha lá. Oficialmente carteirado aeronáutico. Obrigado, Gaep Juca. Paulo agora é aviador. Esse Juca, cara, cobrou 50 mil pila pra mim. Só pra dar aula. E se eu me passar por um Juca? Pega a visão. Entendeu a ideia, cara? Dinheiro. Dinheiro monetário, colega. Monetário. Realmente. Ladrões. Ladrão que ajuda ladrões. Tem ideia de quantos custos tu vai conseguir vender? Cara, se vender uns três, já tá perfeito. Você não concorda? 150k, né, mano? Mas aí tu vai dar o quê? Quarenta mil pra cá. Eu vou dar quarenta. Eu vou dar muito não, cara. Não vem tentar tirar demais, não. Tá bom. Pode devolver, pode devolver. Se quiser também os vinte aqui, eu pago. Eu preciso desse carro, só. Não, então, cara. Quero panhar também. Eu quero participar desse golpe aí. Eu também. Vamos a ideia, então. Precisa fazer o certificado, certo? Aham. Tá. Alguém manja de Photoshop ou não? Eu vou ter que fazer. Não. Depende do que tu quer, mano. Posso ver um contato aqui meu. Tá. Preciso fazer o certificado igual o meu. Vou te mandar. Qual que é teu zap? Calma aí. Vou pegar aqui. Manda aí. Cinco auditores. Oito e meia sete. Calma aí, quem vai fazer isso? Eu, cara. Oito e meia sete. Sete e nove e nove. Qual que é teu nome, cara? Ângel. Ângel? É. Não, então. Ó, ó. Vocês vão ser aluno. Você vai ser aluno. Alunos. Eu vou falar assim, ó. Boa tarde, pessoal. Não. Eu aguardo na cidade aqui, né? Entendeu? Entendeu? Essa vai ser a voz. Bota o fé, bota o fé. Essa vai ser a voz. Eu vou dar um jeito de anunciar isso. Que tá tendo aula de carteira de helicóptero e tira a carteira hoje. Vou arrumar o helicóptero que eu tenho emprestado ali com o morro. Vou com a minha roupa. Vou dar uma mexida no visual, né? Que isso aqui é visual de troll. Manda aí o bagulho aí do photoshop que tu quer. Tá. Ó aí, ó. Vem aí. Ah, eu acho que eu tenho teu contato salvo aqui, pô. Não foi tu que anunciou uma casa esses dias? Foi. Foi eu mesmo. Ah, eu tô aqui. Ah, então já tá em casa, caralho. Sua... Esse aí é o perfil. Tá. Tu quer que eu mude o quê nessa foto aqui? Não. Esse é o padrão que eles entregam. Esse padrão de entrega é do HEP, cara. Porque isso aí é um esquema muito complicado, né? Não, não é complicado, cara. É intelig... Colega, inteligência, cara. Isso quer dizer... Cara, parece que vocês não têm essa visão, cara. Vocês precisam ter visão maior. 20 mil pra um carro amarelado, cara. Vamos ter uma visão de golpe, cara. Eu vou apadrinhá-los! Eu vou apadrinhá-los! Você vai me deixar rico? Vou apadrinhá-los! Eu tenho um total de furtos nessa cidade de 4 milhões! Não é sobre dizer... Ah, o Paulo se acha, ele quer mostrar aquele... Eu quero apadrinhá-los! E do furto que vocês fizerem, se assinarem um termo comigo, eu quero 10%. 10%? Primeiro eu faço, ou vocês sentem a sinergia do golpe, e depois vocês vão ser meus padrinhos. Um contrato de um mês, qualquer golpe que fizerem utilizando a minha padrinhação, 10%. Eu tenho milhares de golpes e eu tenho certeza que vocês já podem ter caído em algum mil e não sabem. Você deu um ponto. Entendeu? Ou eu pando os 20 mil que eu preciso desse carro. Paulo, eu concordo que tu tá me convencendo aí, entendeu? É. Você pensaram com você que eu tô precisando de dinheiro aqui. Mas vai ser 40 mil pra cada um ou vai ser 40 mil pra cada um? Não, então não, cara. Eu não tô com dinheiro, cara. Mas vai ser 40 mil, não. Então bora, então bora. Então bora, então. Vamos colocar roupa, então, de... Vai ter muita polícia lá? Porque a gente tá totalmente trapucado aqui, né? Não, não vai ter polícia, não. Vai ser eu e mais um que vai fingir que é polícia. Quem é que vai estar contigo? Eu vou arrumar. Bora, bora então. Ah, você é pedir pra alguém do morro. Então vamos, vamos nessa. Bora lá. Aqui não importa aí. Vamos na loja de roupa. Mas nem coisa armada. Mas aí a polícia vai ver, cara. É, vai ver todos os seguidores, vai ver tudo. A polícia vai ver, cara. Ó, o que será que dá pra tentar fazer? Ô Paulo, velho. Tá bom, ele bebe, será? Será que esse cara não vai querer? Que ele tá sem placa, que ele tá com placa e tá destrancado. Paulo, a gente pode querer pagar 50 mil pra fazer o curso? Ah, paga, cara. Esse curso era difícil, cara. Há algum tempo ninguém nem tinha. Então, ô Paulo, te dá uma opinião, cara. Vamos fazer uma roupa lisa, será que? Vamos fazer uma roupa. O que que você acha de eu posto aqui no meu Instagram, entendeu? Essa foto aqui vindo nesse curso e bota o meu na descrição. Boa. As pessoas vão me chamar aqui, entendeu? Ninguém consegue fazer um banner de... Um bannerzinho pra postar? Vamos fazer a roupa lisa primeiro. Vamos fazer a roupa. Vou postar aqui então, hein, Paulo. Tá. Vai roubar carro na puta que pariu, ô vagabundos. Golpe é o caramba, seus ladrão de merda. É o palo, rapaz. Confira em quem não deve. Desculpa o palavrão, rapaz. Já tô assaiado, rapaz. Vai roubar carro lá na miséria, rapaz. Vai roubar meu carro, rapaz. Pega, peguei na chincha. Acredito em conversa de mentiroso aí, ó. Hahahaha. Acredito em conversa de mentiroso aí, ó. Hahahaha. 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 Acredito em conversa de mentiroso. O próximo é o que tá com o meu carro agora. Cadê?